Oh, menino de uma moda Pog, que não acerta a mistura de uma camiseta. Vai arrumar a namorada nunca desse jeito. Alô? Tô pronto, meu amor. Podemos ir. Eita, maré defunta! Hoje eu tô com vontade de comer um cozidão, com abóbora, machista. Eu também, pai. Principalmente quando a gente come de três vezes. Meu filho, tu come tão rumento assado, se te der. Pô, velho. É porque o Zé Pitomba tem um bom apetite. Se botar pimenta com farinha de pulpa, a gente come. Pai, pai, o senhor não vai nem acreditar no que eu aprendi. Por quê, meu filho? Eu aprendi a fazer uma mágica, pai. Olha isso!